Tá virando o que, hein? É. Eu achei muito gostado, né? É, mas agora eu achei muito gostado. Esse personagem é dez vezes mais legal que o Ken. Ah, com certeza. Qualquer personagem mais legal que o Ken. Qualquer personagem mais legal que o Ken. O Tuel. O Tuel é muito mais legal que o Ken. O Tuel é o mais legal, cara. Ele é o pior lutador, mas ele é mais legal. Necro. Não, o Tuel é mais legal que o Necro. Eu acho que ele é o Americanador Heroes. Hã? O Americanador Heroes. É, ele é legal. O Globler é legal. Aquele que apanhou na final. A esteira do meu Globler. Vem, vem e fica empurrado. Mas eu falo que pega o outro. Não coloca nem na outra. Final dos outros Heroes. Não, é. O meu Lido. Não, agora ele faz. Eu também não lembro. Hã? Não, agora ele faz muito. Não, não. Só foi uma ponta essa. Ih, entrou tudo, cara. Êêêêêêê. Nossa Senhora. Tinha quebrão! O outro atrapalha de novo os caras. Tá acelerando. Cara, tu não é mostrado? Eu sou mostrado. Que vergonha. A gente tem feito aquele negocinho de pegar a cabeça. Eu tava descarregando. Eu tava comemorando, cara. É tipo... Que merda! Agonia! Eu os meninos. Mas, eu te faço a sua vez. É o físico que você vê. Tudo bem, o que é? Mas, tudo bem que certo. Mas, tudo bem que certo. Meu, que mentira! Combinar dos especiais, o levo 1 é mais forte do que acertar um especial, o levo 2? Sim. Imagino que seja, né? É. Um pouquinho, mas é. Felizmente, não dá pra fazer isso com o frimo. Devia ter um... com o meio do ataque. Dá pra fazer com os maiores. Precisa ver, né? Fazer com os maiores. Poxa, bem que é fato do frimo. Dá um bom, só do especial. Tem um mazac versão emo, né? Imagina o céu. Mas se for combar um especial no outro do frimo, vai ter que começar com o contra-ataque e fazer o outro meio, certo? Ou algo assim. Imagina o bom que eu vou fazer o inicial do contra-ataque e depois acertar o especial do... do corte, né? É um personagem travado, né? Tipo... É uma travasseirinha isso aí, né? Pegou. A gente tem aqui marcado, tem aqui ali. Tem um monte de personagem que tira e tal. Ah, não sei quem pegou qual personagem. Contou? Os personagens que eu não pegou. Ah, beleza. É, os meus personagens desafastam. Se eu não pegou. Se eu não pegou. Tá. Não sei. Ah, não sei quem é player 1 e player 2. Ah, não acredito que eles não pegam isso, cara. Não, não sei. Ah, não sei quem é player 2. Ah, não sei. Vai, cara. Ah, não sei. Vai, cara. Vai, cara. Vai, cara. Vai, cara. Vai, cara. Foi, macho. Foi isso que eu disse, que é o personagem travado. Não sei. Foi. Aériz. E aí. Como Playstationau.